E olha, a Polícia Civil prendeu um guarda municipal de Nossa Senhora do Socorro, suspeito de homicídio. O crime aconteceu em março no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. E no dia do assassinato, o guarda foi ouvido e alegou legítima defesa. Mas as investigações do Departamento de Proteção à Pessoa da Polícia Civil mostraram uma atuação bem diferente da que foi alegada pelo guarda municipal. Por isso, o agente público, que deveria garantir a segurança da população e a ordem na cidade, foi preso, acusado de homicídio. Veja na reportagem do Marcos Couto, põe aí na tela do BG. Um crime que chamou a atenção de todos os sergipanos, em especial no município de Nossa Senhora do Socorro. Conjunto Parque dos Faróis, 16 de março de 2021. Um homem foi assassinado, houve troca de tiros e o principal suspeito, um integrante da guarda municipal de Nossa Senhora do Socorro. E graças a um trabalho intenso de investigação, os policiais civis do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa que tem à frente a delegada de polícia Juliana Alcorforado, que, digo de passagem, menos de um mês e meio, conseguiu colocar as mãos neste homem, que é suspeito. Desde o dia 16, quando nós tivemos a notícia do crime, os policiais integrantes do local de crime foram até o local, fizeram todo o levantamento inicial, que foi fundamental para a elucidação do crime, e constatamos que, na realidade, não se tratava de uma legítima defesa, como era alegada pelo guarda municipal, e sim que ele havia cometido realmente uma execução da vítima. E, diante de todas as provas juntadas ao inquérito policial, representamos pela prisão preventiva do suspeito, e a qual foi deferida pelo juiz da terceira vara criminal de socorro, ele alega que havia uma legítima defesa, que, na realidade, ele é que foi vítima de uma tentativa de homicídio e que ele apenas seria tirado em defesa, mas não é isso que se comprova nos autos do inquérito. O dia do crime foi dia 16 de março. As informações dão conta, delegada, que dois rapazes estariam numa rua, lá no conjunto Parque dos Faróis, um carro circulando e, dentro dele, o guarda municipal, que teria descido, e, na hora da abordagem, houve uma intensa troca de tiros. O homem que estaria armado e conseguiu escapar, esse era parente de uma das vítimas, a informação que chegou para o nosso conhecimento. Enquanto o outro rapaz caiu, baleado, e, infelizmente, foi alcançado por esse guarda e ele deflagrou alguns tiros. Procede essas informações de acordo com as investigações do DKPP? De acordo com as investigações, na realidade, não houve uma troca de tiros. E, sim, o guarda municipal já chegou atirando nas vítimas, né? Só que um deles conseguiu correr e fugir. Então cai por terra essa primeira versão? Exatamente. De acordo com todas as testemunhas, imagens colhidas na cena do crime, esse fato não é verídico, essa informação de que teria havido uma troca de tiros.